Fala aí meu amigo, tudo bem com você? Professor Will aqui falando, seja bem-vindo a esse canal. Tô passando rapidinho pra avisar que hoje é o dia do nosso sorteio aí de dois kits potência masculina. Eu tive que adiar um sorteio que seria na sexta-feira passado por conta de um imprevisto, acabei viajando, retornei agora de viagem e vim correndo gravar esse vídeo pra te avisar. Ah, e outra coisa, tem uma galera que não tá comentando nome, cidade, porque deveria ganhar o kit, tá? Tá falando algumas coisas aleatórias e não o que eu pedi. Eu vou fazer um sorteio, a pessoa que for sorteada, se ela não colocou no comentário o nome, a cidade e estado de onde fala, de onde tá assistindo o vídeo e porque gostaria de ganhar, infelizmente não vai ganhar e eu vou ter que passar pra outra. Tá certo? Então se ligue, preste atenção porque daqui a pouquinho eu já tô subindo o vídeo, ele vai ficar programado pras 20 horas. Eu vou subir, você já coloque lá, aperte lá o botãozinho, ative a notificação do vídeo pra que você receba assim que ele estrear. Estrear, tá bom? Nós faríamos uma live hoje, mas por conta de algumas questões do YouTube com relação a sorteio em live, eu vou fazer o sorteio, gravar e postar já o sorteio feito, beleza? E creio que até segunda ou terça nós vamos estar fazendo mais uma live nossa, aquele bate-papo que a gente prometeu, tá certo? Se você não sabe que vídeo é que é, é o vídeo anterior. Volta lá no vídeo anterior, vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição o link. Volta no vídeo anterior, que é lá onde você vai comentar o seu nome, cidade e estado de onde você fala e porque que você merece ganhar, tá certo? Kit potência masculina. Eu vou presentear pra você a maca peruana negra, vou presentear o tribulus terrestre chinês e vou presentear pra você o canginuano. Isso aqui é um dos mais poderosos produtos no que diz respeito à potência masculina, a ereção, a libido, a tesão, tudo que você puder imaginar. Isso aqui é ingrediente da Amazônia, tá? Então se você já tomou o tribulus terrestre chinês ou a maca peruana negra, se tomar o canginuano vai ser um negócio de doido. Eu tenho um áudio aqui do cara que tomou e ficou boquiaberto com os resultados. Então, se liga, hein? Hoje às 20, hoje é dia 3. Quinta-feira, dia 3. Às 20 horas a gente vai estar sorteado. Ó, e pra você que não quer depender do sorteio e quiser adquirir um desses produtos que eu utilizo aqui, que eu uso e sempre indico, link na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço, hein? Valeu!